E se o Michael fosse mordido ao invés do Chris? Obrigado pela Carla e eu vou deixar esse personagem aqui. Se você saber o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário. Uou, Michael, eu sei que estraguei sua brincadeira estúpida, mas é melhor do que perder seu irmão. Por que você teria feito aqueles robôs mortais? Ah, por nada, eu juro. Apenas diga aos seus amigos para cancelar a brincadeira e tudo ficará bem. Você não gostaria de perder outro irmão, certo? Não. Não estou dizendo que você deve parar de assustar o CC. Continue assim. Isso é estúpido. Acho que agora tenho que contar aos meus amigos. E aí, tem algo importante a dizer para vocês. O que está acontecendo, cara? Meu pai acabou de me dizer que o Fred B animatronic é mortal. Não podemos fazer uma brincadeira. Eu realmente não estou com vontade de perder outro irmão neste momento. O que está acontecendo? Apenas diga aos outros por mim, obrigado. Isso é tão estúpido. O novo episódio de Barney. Ih, a Liz assistindo com ele. Está tão frio. Por que eles sempre vão embora? Por que eu estou fora do Circus Baby? Acabei de vencer o sistema. Droga, como eu vou conseguir abrir a porta? Se você desculpe, eu acordei... Eu acordei... Se eu acordei agora. Graças a Deus, ele ainda está dormindo. E aí? Esqueci que você e eu e o Michael iriam dormir aqui. Fica à vontade. Obrigado. E aí, Michael? O que você está... O que é isso, mano? O Michael só me esqueceu que eu estava vindo para cá. Não fica bravo, mas eu meio que também esqueci. De qualquer forma... O Frederic me contou sobre cancelar a trollagem. O que rolou? Bem... Eu não sabia que o Fred Benny Matronic era mortal. Espera, o quê? Isso mesmo. Mano... O Jake Kube me disse que ainda quer fazer a trollagem. Sabe, você e o Frederic podem eu prendê-lo com fita adesiva, assim não iria a lugar nenhum. Uau. Tudo bem, mas as brincadeiras à parte, ele pode tentar machucar o seu irmão. Podemos simplesmente não convidá-lo. Mano, ele vai nos odiar por isso. Bem, então eu não sei. Fica de olho, Cris, o tempo todo. Que tal? Elisabeth morreu porque eu não estava prestando muita atenção nela. Certo. Mas você tinha 14 anos e agora tem 16. Sim. Será que são 22 horas, horas de dormir? Cara, acabei de chegar. Michael, você está acordado? Não está dormindo, feito nada. Eu não estou nem cansado, mano. Cara, seu chão tem cheiro de pés fedidos. Eu me pergunto por quê. Uh, no outro dia. Crianças, acordem. Eu estou acordada, eu estou acordada. Nossa, por que ele dorme assim? Simon, levante-se agora mesmo. Que horas são? 12h23. Da manhã ou da noite? Da manhã, cara. Você não disse que sairíamos às 12h45? Não tenho tempo suficiente para me arrumar. Apenas vá com suas roupas sujas. E eu vou ficar fedendo. Eu também. Agora se apresse logo, vai. E lá foram eles. William, liga o carro. Eles vão demorar uma eternidade. Você está animado? Ah, sim. Onde está o Michael? Sinceramente, eu não faço ideia. Ótimo. Tem certeza sobre isso. Ah, o que pode dar errado? Por que eles estão demorando tanto? Vocês são lentos, hein? Que? Então. Qual é o plano, hein? Relaxar, eu acho. E a trollagem? Você estava prestando atenção em alguma coisa que ele disse, cara? Michael cancelou a trollagem. Ha, que engraçado. Não estamos brincando. Bem, eu não me importo porque eu vou fazer a trollagem. Não importa o que vocês digam. Cara, eu não vou deixar você machucar o meu irmãozinho por causa disso. É apenas um urso robô que não pode fazer nada, cara. Sua estupidez me surpreende. Se o urso fosse realmente mortal, este lugar seria fechado. Você não vai chegar perto do meu irmão, tá bom? Desmanche prazeres. Bem, eu estou indo para o fliperama. Todos nós sabemos que ele não vai para lá. Bom, eu estou com fome. Então eu vou pedir uma pizza ou algo assim. Eu quero pizza no café da manhã. Você não tomou café da manhã? Descobriu que acorda o meu dia. Blake, fica de olho no Cris. Ah, sim, sim. Eita. Seu irmão está dormindo? Sim. Meu Deus. Ei, garoginha. Sai da frente. Não. Ei, bebê chorão. Deixa-me em paz. Você está agindo como se eu não pudesse pisar em você facilmente. Eles vão pegar e despegaram o Cris. Por que você puxou meu cabelo? É porque o dia que eu me pegou o Cris. Claro que eles iriam fazer isso. Me... Por favor, me deixe em paz. Ah, cala a boca. Meu Deus. Veja, Jacob. Ele fecha a boca. Ele teria morrido se tivesse chegado a alguns. Por que você não está tão calmo se ele realmente teria feito isso? Cara, qual é o seu problema? Jacob, isso não é engraçado. Veja que eu estava certo. Nada vai acontecer. Chama o seu pai. Ok. O William Afton? Sim, meu filho está bem? Sra. Afton, sinto muito lhe dizer isso, mas... Seu filho teve o lobo frontal arrancado e adentadas. Mas é possível sobreviver sem um, certo? Bem, sim, mas a maioria das casas não é possível. Você está dizendo que meu filho morreu? Bem, boas notícias. Ele ainda não morreu, mas é muito provável que não sobreviva. Posso vê-lo? Eu estou orgulhoso de você. Você só põe seu irmão. Ele está ficando tão pálido. Michael? Doutora, ele está se transformando no Michael Jackson. Doutora, ele está ficando pálido. Saia. Ai, meu Deus. Ele morreu 14 anos depois. Que chatice. Ele está na hora do jantar. Tem alguém errado, meu bem? Eu sinto falta do papai. Não sei para onde ele foi. Ele está preocupado. Pelo menos eu tenho você. Sim. Bem, como foi seu dia na escola? Você não saiu do quarto do Michael o dia todo. Eu não sei. Eu não estou com vontade de comer. Mano. Receita o injusto. É tão, irmão. Por que você... E o William? Não me diga que você acabou de morrer. Crianças, nunca visto um... Você morreu por causa de uma fantasia de coelho. Eu não quero falar sobre isso. Meu Deus. Foi a Vani. Para onde eles foram? O papai também pode possuir alguma coisa. Como é que eu estou fazendo? Espera. Eu estou ouvindo a música dele. Eu não vou cuidar da minha vida. Porque ele está copiando a minha pose. Que grosseiro. Porque é tão frio no quarto dele. Ei. Não seja grosseiro, cara. Ele só sabe ficar parado aqui o dia todo. Eu estou ficando entediado. O que é que o Michael vai fazer? Mamãe, é uma vovozinha agora. O que é que o Michael vai aprontar, velho? Ele, Michael, é você? Provavelmente não. Cara, eu estou bem aqui. O que é que o Michael vai fazer? Isso é uma droga. Michael, vai embora. Tem alguém me apresentar aqui a pouco. Não. Não é como que eles pudessem ver você de qualquer forma. Então, cala a boca que está começando. Você disse isso em um microfone. Ih. Ela está cantando. Você é uma péssima em cantar, hein? Cala a boca, Michael. Falou de novo no microfone. Criança, se acalmem. Vai, você fez as crianças chorarem. Eu estou farta de você, sério. A propósito, todos ouviram você. Tire o microfone da tomada. Meu Deus, de novo. Você vai acabar me entregando. Isso não pode ser tão ruim assim. É uma droga. Alguns anos depois... Não me importam com o Barney Laurie, ok? Espera. Agora tem uma segurança. O que será o segurança? Será que é o Chris? Onde estamos? Nas ventilações, só sorte que o Ena não está aqui. Quem é Ena? Shhh. Não consigo ver nada. Sua cabeça é muito grande. Você é quelote. O que é isso? Seu nome é Pão de Banana. Tenho certeza de que ele não fez a autocorreção ou algo assim. Não sei. Você não deveria ir para o seu palco? Ah, é sim. É mesmo. O segurança parece ser bem, irmão. Quem é o segurança, gente? Você está indo ou o quê? Não é muito longe. Eita. Michael, por que você não me falou que eu seria eletrocutada? Você está cheirando muito mal. Claro, né? Eu estou suado pra caramba. De novo choque? Eu odeio isso. É novo. Você pode parar com isso? Espera. O Michael está fazendo isso? Não. É o Chris. Eu realmente vou acabar com eles. Tchauzinho. Para onde o Mike foi? Uau, você realmente veio. O que é isso? Meu Deus. Pai, por favor, sai de cima de mim. Você cheira minhas molhadas. Eu me pergunto por quê. Como você me encontrou? Sinceramente, eu não sei. Você precisa de água? Não. É, estou indo nessa. Não me deixe aqui. Meu Deus, o que aconteceu com o Chris? Eu não estava mentindo. O que você fez? Retirei e foi isso. Que? Adivinha qual é o meu nome? Pão de banana. Não, é Chris, sua tonta. Seja grato por poder ver sua família novamente. Pera, só que lá ela está viva? Não era para o Enne de acabar comigo. Eu estou cercada de cadáveres e não estou gostando disso. Meus amigos, com o Michael sendo mordido no lugar do Chris, a história toda mudou. Mas, basicamente, o Chris tomou o lugar do Michael. Como vocês viram ali, ele ficou vivo por muito tempo. Ele virou o guarda, né? Da pizzaria. Só que, no final, a Liz acabou fazendo com o Chris. O que era para o Enne de fazer. Nossa, uma confusão. Eu gostei de mais histórias. Espero que vocês tenham gostado também. Lembrando que é traduzido pela gente, mas é criado pela Carly. E o link do canal dela vai estar aqui no comentário fixado. Vão lá, deixa o apoio de vocês que é muito importante. Deixa o like, se inscrevam. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que se tiram. E até o próximo vídeo. Fui!